Muito bem gente, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira aqui na TV Bom Dia. Boa tarde Eric, tudo bem? Tudo bem Leandro, para quem está nos acompanhando também, uma ótima tarde de terça-feira. Muito bem, bom, qual é o destaque que você traz para a gente hoje no início do nosso esporte? Eu acho que é o Internacional, que já começou ontem a sua preparação para o jogo decisivo que acontece na quinta-feira contra a Olímpia lá no Paraguai. Ontem já realizado treino no Centro de Treinamentos Parque Gigante. Inclusive o Edenilson deu uma entrevista coletiva porque ele havia falado no pós-partida, após a derrota por 2x1 para o Grêmio. E ele falou, logo depois que a partida terminou, algumas frases que acabaram surgindo com uma certa polêmica. Ele fez uma avaliação da partida dizendo que o Inter não poderia, em um jogo desse tamanho, daquela magnitude, dá tantos espaços. O que a imprensa entendeu como uma crítica ao trabalho do Miguel Ángel Ramírez. E na segunda-feira, prontamente, a assessoria do Internacional colocou o Edenilson para falar e ele explicou toda a situação dizendo que o grupo está coeso com o trabalho do Miguel Ángel Ramírez, que inclusive os jogadores, eles dão pitaco, eles falam, eles conversam com o treinador. E defendeu o Miguel Ángel na entrevista de ontem. Mas é fato que essa semana é uma semana decisiva para o time do Internacional, que precisa não apenas vencer no Olímpia, como vencer bem. Porque precisa convencer. Porque a dúvida em relação, dúvidas em relação ao trabalho do Miguel, elas são pertinentes e estão ganhando cada vez mais força. Ontem, com a fala do Edenilson, acabou ganhando mais peso toda essa discussão, porque agora surge outro paradigma, que é a relação do grupo do Internacional. Porque agora há uma crítica também ao grupo, dizendo que esse grupo não é vencedor e que a substituição de técnico não seria a solução. Então está bem complicada a vida lá para os lados do Beira-Rio. E para os lados da Arena Tricolor, como é que está o Grêmio? Um pouco mais tranquilo, até porque o jogo contra o Aragua, é bom lembrar que o primeiro jogo que aconteceu pela Copa Sul-Americana, o Grêmio aplicou 8x0 na Arena. Então é bem provável que o Thiago Nunes, ele coloque um time bem diferente do que nós já havíamos visto para esse jogo, que também acontece na quinta-feira, mas esse acontece lá na Venezuela. Então o Grêmio vive um momento um pouco mais estável, mas o próprio Thiago Nunes disse na coletiva, que o resultado do primeiro jogo, na ideia dele, no entendimento dele, não serviu de absolutamente nada. É preciso a disputa do segundo jogo do Clássico Grenal para que sim o Grêmio possa erguer o troféu do tetracampeonato gaúcho 2021. Muito bem, vamos dar uma olhada agora nos novos reforços do Ipiranga. O time de Erechim apresentou dois deles ontem. Já já o Eric fala sobre esses reforços. Te liga. O Ipiranga apresentou na tarde dessa segunda-feira dois novos reforços para o time na Série C. O primeiro deles foi o meio-campista Diogo Sodré, de 30 anos. Ele começou a carreira no Cruzeiro de Minas Gerais e já passou pelo Curitiba, Bragantino, Luverdense, Remo, Votoporanguense, Novo Horizontino, entre outros clubes brasileiros. Antes do Ipiranga, ele estava no Craque de Goiás. O outro nome apresentado é o zagueiro Douglas Matheus, do nascimento, de 26 anos. Com 1,90m, Douglas é natural de Santa Cruz e estava jogando o Paulistão pelo Santo André. Ele veio emprestado do time paulista. Em sua carreira, o atleta tem passagens por São Bernardo, Atlético Goianiense, Operário do Paraná e o Red Bull. Muito bem, Eric. O que você achou desses reforços do Ipiranga? É, um deles é o Douglas, que já havia jogado duas temporadas aqui, está retornando, estava em empréstimo. Foi utilizado em alguns momentos, até na última temporada. É um jogador que acabou se lesionando ano passado, mas que volta para ser um bom reforço para o Ipiranga. É um defensor. E o meio-ofensivo, o Diogo, que é um jogador que já tem uma certa idade. E o Luiz Soares também, os dois na casa dos 30 anos, 29, 30, 31 anos. Mas são jogadores importantes para as necessidades que o Ipiranga apresentou, com a saída do Mossoró, com a saída do Caprini. A peça ofensiva era a que demandava um pouco mais de atenção e um pouco mais de inteligência por parte da direção do Ipiranga para trazer novas contratações e novos jogadores para compor esse grupo. Me parece que ainda há esperança da torcida do Ipiranga que chegue mais algum nome para integrar esse elenco. Mas é boa a notícia dessas novas duas contratações. São três que chegaram para a disputa do Campeonato Brasileiro Série C. Ontem, jogo treino, o Ipiranga realizou contra a Chapecoense, sub-20. Não dá para tirar muita coisa, mas acho que a questão física é muito importante. O Ipiranga conseguiu um bom resultado, vencendo por 3 a 0 esse jogo treino. 5 da tarde tem Virando Jogo aqui na TV Bom Dia para falar, além da dupla Grenal, do Ipiranga, do Atlântico, também de Rali. Não perca. Obrigado, Eric. Até a próxima. Um abraço, Leandro, para todo mundo. Até o Virando Jogo.